Galo, galo que foi lutado foi guerreado, foi jogado melhor e não venceu, então a gente não pode aliar só a luta ao resultado, os caras estavam com vontade de vencer, ali lá no Engenhão, lá do Corinthians mas o tempo é natural que você tenha que ter um tempo para ir encaixando as peças, para eles irem melhorando o condicionamento, se condicionando em cima de jogos, e ir melhorando eu acho que hoje o Atlético fez um grande jogo jogou com personalidade sobre passar o momento ruim no jogo, você não está jogando contra ninguém está jogando contra um time que ganhou duas partidas seguidas o clássico e do Flamengo, e cresceu se motivou, pegou corpo e nós neutralizamos tivemos lances perigosos contra em bolas paradas, que eles são muito fortes nas bolas paradas, mas nós tivemos muitas chances no primeiro tempo e controlamos bem o jogo no segundo tempo, soubemos cadenciar não foi uma equipe que jogou bem os 90 minutos mas acho que 60, 70% do jogo nós jogamos bem estamos a dois jogos sem tomar gol quanto tempo que não acontecia isso? a gente é líder do segundo turno então tudo, as coisas boas a gente tem que ir puxando também Cuca, dentro dessa questão de dar encaixe para o time durante os jogos próximo jogo contra o São Paulo dentro desse contexto o que seria melhor, repetir o time se você conseguiu repetir hoje já que você não perdeu ninguém por suspensão Neto Perola saiu mais para o cansaço ou já pensar uma mudança para enfrentar o São Paulo fora de casa que é o São Paulo que empatou hoje 2x2 com o Figueirense a gente quando faz as mudanças e você vai observando já também o futuro da tua equipe então a gente quando pôs o triguinho era o momento em que o adversário cresceu nós equilibramos de novo equilibramos o meio campo equilibramos atrás tivemos força na lateral esquerda então são todas situações que a gente pode trabalhar durante a semana para depois definir até quarta-feira com o São Paulo acho que nós vamos passar um domingo bom torcedor do Atlético vai passar um domingo bom quero agradecer esse torcedor que veio hoje em mais de 10 mil no momento desses essa vitória é para eles todos Ô Cuca você chegou a citar defesa são dois jogos que o Atlético não toma gol eu acho que nesse sentido em termos da vitória claro mas não tomar gol eu acho que evoluiu bem a defesa claro a gente tem a segunda pior defesa do campeonato tomou 40, 38 gols é um absurdo então você não vai sair de uma situação ruim se você não organizar de trás para frente né e o pessoal está bem compacto os lances chance de gol o pessoal teve o Renan pegou duas bolas uma no primeiro uma no segundo quer dizer quando foi entrar o Léo tirou de cabeça a fase está mudando as coisas boas vão vir Ô Cuca a vitória do Atlético traz uma tranquilidade mas ao mesmo tempo ela não pode trazer euforia porque o momento ainda é delicado o quão importante seria secar mesmo Bahia ou Grêmio para o Atlético iniciar a semana fora do rebaixamento e o clima melhorar ainda mais não vai não adianta secar ninguém a gente fez a nossa parte a gente vai passar um domingo bom né eu vou olhar jogo porque moro aqui sozinho estou na concentração só tenho que olhar jogo eles vão viver um domingo com a família que há muito tempo eles não têm estão concentrados direto 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 e sempre com a água no pescoço hoje eles vão ter poder dar uma respirada poder dar uma aliviada ter uma felicidade maior mesmo que o torcedor está sentindo hoje o jogador sente né agora é bom ganhar é bom se sentir privilegiado em cima de um resultado bom passar um final de semana bom e a gente não pode frear os caras não tem que estar feliz mesmo mas saber que a gente está lá atrás da tabela Cuca os confrontos diretos do começo do segundo turno o Atlético passou agora vem o primeiro clássico a importância dessa vitória do jogo com o São Paulo para que o Atlético realmente mostre essa reação no segundo turno é todo jogo é um jogo difícil nós vamos tentar vencer o São Paulo e pode ter certeza mas é jogo duro para nós para eles também nós vencemos seis pontos do Atlético Paranaense tiramos seis pontos do Havaí nós vamos jogar com o Ceará aqui com a América aqui vamos jogar com o Bahia aqui e com o Grêmio aqui então a gente tem uma vantagem de ter o mando de campo contra adversários diretos se a gente tiver a eficácia e a sorte que estamos tendo de vencê-los a gente tem boa chance de sair eu estou confiante que a evolução é nítida e que a gente vai crescer mais ainda Cuca muito se cobrava do Mancini voltar à lateral direita eu gostaria que você falasse nesses dois jogos o que que agregou para a sua equipe a volta do Mancini à lateral direita do Atlético é um jogador grande um jogador que tem porte que tem o jogador que é o adversário sabe que tem um cara ali do lado que vestiu a camisa da seleção brasileira que jogou Champions League é um sabe isso é importante e dentro disso ele está numa condição boa de jogar que ele ainda vai evoluir física e tecnicamente ele está se readaptando a uma situação de anos atrás e está se encaixando bem o passe dele é um passe refinado tem uma batida de fora da área boa e a gente está tentando explorar tudo isso aí Ô Cuca ontem na sua entrevista coletiva após os treinamentos você falou assim a gente 80% está definido mas você já tinha 100% na cabeça? Já eles sabiam que iam jogar mas não adianta você abrir também para os adversários hoje todo mundo te estuda então se fala não mesmo time eles vão fazer a preleção deles saber então Neto Berola vai aqui Bernardo vai ali eles montam pega ratão ali uma arapuca para te marcar firme então a gente não tem essa necessidade peço até a compreensão de vocês que eu falei 80% se eu falasse 100% eu ia entregar o outro Cuca hoje o Daniel Carvalho talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Atlético desde que ele chegou ao clube e ele sempre foi muito cobrado por isso por um tecido ainda do Daniel Carvalho que ele demonstrou em outros times que ele passou queria saber se como ele foi um jogador que seria não seria aproveitado pelo Lurival Junior você teve alguma conversa em particular com ele já que você vem dando confiança ao atleta não eu não tive uma conversa só com ele o Daniel estava dispensado por mim pela diretoria e eu comuniquei que ele estava dispensado e ele pediu a oportunidade que lhe fosse dada que ele precisava dessa oportunidade e eu pedi para o presidente para dar essa oportunidade para ele o presidente consentiu então ele a gente tem que dar o jogador a oportunidade de ele mostrar o potencial dele ele mostrou em duas partidas né esse potencial mas não pode parar não adianta não jogou bem as duas ótimo mas tem que seguir jogando bem até o final então deu a oportunidade ele aproveitou bem hoje é um jogador que a gente já tem a confiança agora ela tem que continuar existindo comprometimento entrega doação cuidado dentro e fora de campo e eu cobro né porque quarta-feira a gente vai precisar de tudo isso aí para fazer um jogo bom de novo o Cuca só fazendo a correção que o São Paulo acabou vencendo né para o 2x1 em relação ao Renan Ribeiro foi o primeiro contato dele hoje com o torcedor depois daquela infelicidade do clássico e o que você passou para ele conversou com esse jogador para dar para ele confiança foi um jogador que foi muito criticado depois do clássico e hoje no momento decisivo até que vencia o jogo por 1x0 teve um lance que ele foi fundamental e mostrou segurança hoje no gol do Atlético foi foi em dois lances no primeiro tempo uma bola que o Atlético chutou uma outra que ele saiu com o pé e uma cabeçada no segundo tempo foram três lances e depois lógico que ainda não está equilibrado como é o menino foi atrasado uma bola ele saiu jogando uma perigosa chutou a outra fora isso tudo o trabalho corrige ele tem um preparador para isso tem 20 anos agora a gente não pode queimar jogador a cada jogo ruim que faz o torcedor pressiona tira, tira, tira daí você tem que ter 58 jogadores a gente tem que recuperar esses que a gente tem aí sim a gente consegue fazer um grupo fechadinho como a gente está fazendo Cuca pelo grupo que você tem hoje nas mãos pelo trabalho que você desenvolve hoje no Atlético dá para sonhar em algo além de deixar zona de rebaixamento? não, hoje não hoje a gente tem que pensar nisso sair dessa zona de rebaixamento e se Deus queira que aconteça bem isso para nós que a gente possa sair antes do final da competição aí você consegue pensar em coisas para o ano que vem em montagem de grupo de repente tem já analisar para o futuro até a tua permanência depende disso também não a tua Cuca sempre se procurou uma explicação para a situação que o Atlético vivia como é que é para um treinador chegar hoje nesse jogo ver o time da forma como foi você vê uma formação tática você vê o que você pregou está resolvendo atuando o que você sentiu? Eu sinto orgulho porque eles tentaram fazer até a jogada ensaiada que nós mal e mal treinamos não saiu mas quase saiu então eles estão acreditando e isso aí é bom gostoso do trabalho é isso quando a gente vê o trabalho e surgindo e aparecendo e todo mundo acredita quem está no banco está louco para entrar quem está fora está louco para entrar no banco é assim que fecha grupo e a gente fica feliz quando acaba ver eles ir por conta lá dentro do campo se fecharem de novo mais um passinho que a gente deu eu que nem sempre falo o Atlético é muito grande para estar sempre lutando para não cair não sempre mas ultimamente teve um ano aqui que quase chegou na Libertadores a estrutura que tem a condição que tem o pagamento em dia que tem e bom a gente tem condição de fazer coisa melhor coisa maior de buscar títulos importantes para o clube Deus queira que eu possa estar dentro desse contexto também Ô Cuca eu queria que você comentasse a respeito é até um meio popular que a gente usa que hoje o time demonstrou estava brigando por cada bola como se fosse um prato de comida eu queria que você comentasse sobre esse espírito do jogador atleticano hoje dentro de campo mas isso isso muito tem a ver com o jogo que tem jogo que ele não vai te pedir a parte entrega a luta ele vai te pedir a qualidade porque você tem que ter a qualidade de passe só que se você conseguir no campo do adversário marcar quando você perde a bola já retomar essa pegada que você falou lá na frente você vai pressionar 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 até fazer o gol como a gente fez depois você dá um passo para trás tem jogadores de velocidade aí nós perdemos os encaixes de velocidade no segundo tempo mas muito disso tem a ver com a situação do jogo e com a condição física que o cara tem que não existe raça pegada se o cara não tiver condição lá dentro do campo então eles estão evoluindo no geral no primeiro turno cuca quando as vitórias vieram coincidentemente sobre o furacão e o Havaí falará são times que não representam muito não estão brigando na parte de cima da tabela agora agrega o aspecto matemático até que ponto isso é verdade isso causa mais trabalho e influencia nesses jogos você joga duas partidas com cada um independente de Havaí ou Atlético quem for você joga duas com cada um você tem que somar o máximo de pontos em cima de cada um nós no segundo turno fizemos duas vitórias três gols não tomamos gols a gente está muito contente com a entrega que os caras estão tendo com o futebol que está sendo jogado com a evolução então vamos ver se a gente consegue continuar assim galo 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 Obrigado.